Música Meu nome é Wilson Luiz Stefanoski, produtor orgânico há 24 anos e decidi produzir orgânico por uma questão de qualidade de vida. Meu nome é Tânia, eu venho na feira há mais de 15 anos, me acostumei com meus produtos orgânicos, agora não consigo mais comer eu e minha família os produtos normais da feira, que o gosto é diferente. Eles sentem o gosto, o cheiro diferente da fruta, da verdura e é uma paixão que fica na gente, né? Faz o sacrifício, mas vale a pena. No inverno, acordar cedo. O fundamental aqui é a troca, é a troca com o consumidor, né? Porque aqui o que acontece não é simplesmente produtor ou vendedor, quando a gente vem aqui e consumidor. Ali se tem uma troca, ali se cria amizade, a gente fez amigos aqui e aqui além de vender é uma aula de cultura, que a gente diz, porque a gente encontra pessoas de todos os... De todos os tipos, de várias etnias, várias posições sociais, várias funções, né? Então aqui a gente tem assim, essa amizade, essa conversa, eu valorizo muito, né? E aí E desde que eu comecei a produzir, eu já produzi sempre orgânico. Eu peguei uma propriedade que era do meu pai, ela estava em parte, ela estava sendo usada agroclóxico nela, a gente já fez a conversão imediatamente e estamos agora já há 15 anos com essa propriedade orgânica. Não dá para fazer uma visão reducionista da agricultura orgânica, do trabalho prazeroso, do trabalho árduo também. No conjunto, acho que no conjunto o resultado é o resultado satisfatório. No meu caso é bastante, porque quando as pessoas consomem elas se dão retorno. E isso é fantástico. Então aquele trabalho a mais tem um sentido. Quando o trabalho tem um sentido, não é mais nem menos, sabe o que está fazendo. Então, está tendo um pouco forte. Dá trabalho, mas é um trabalho, vou dizer um trabalho prazeroso. Então, ele dá trabalho, mas é tranquilo. E como a gente associa agricultura orgânica à agricultura familiar, então a gente divide as tarefas na família e não fica cansativo, não fica pesado. É um trabalho que não dá tanto trabalho, entendeu? Uma que te dá prazer, te dá satisfação. É a mesma coisa, o que é mais fácil? Comer uma coisa que não precisa mastigar, uma coisa que precisa mastigar. Então, não discute, né? Tu faz, né? Então, orgânico tu faz. Hora dá mais trabalho, hora dá menos trabalho, né? Mas é o conjunto da ópera, né? Essa visão do mais trabalho é uma visão que secciona. E o conjunto é que tu avalia. Eu sempre comi verdura. Só que eu comecei a entender quanto veneno ia numa alface que eu comia antes. Quanto veneno vai no morango, quanto é mais saboroso o morango orgânico. Às vezes a gente come no veneno, mas porque não tem informação que é veneno. Por isso a importância das feiras, eu falo, dos produtores ecologistas, né? De uma feira, que a cor começou, para que as pessoas tenham informação e ficar com uma ação dentro da forma. Uma forma de ação mais legal. Então, desde que eu tenha algumas informações sobre o tomate, eu procuro pegar tomate do cara que eu sei que não pode ter veneno. Porque eu gosto de mim. Pô, se eu gosto de mim, eu não vou ficar com menos veneno, né? E quando eu fui saber do produto orgânico, aí eu não... Sabe, eu fiquei com medo quanto veneno. Eu não tinha noção de que eu comia, assim, tomate... Eu comia, né? Não sei quanto, quer dizer que não, até porque eu não tinha acesso ao orgânico. E sempre me dava alergia. Frutas me dão alergia, né? Eu fico toda micossando, vermelha. Então, coisas que eu não aluno quanto ao orgânico, não é só vender. Eu também quero consumir um produto que vai fazer bem para mim. E a questão dos benefícios, né? São três coisas básicas, né? Primeiro, a saúde do planeta. A saúde de nós próprios, né? Dos agricultores, né? Quem está produzindo. E a saúde do consumidor. A gente poder trazer um produto isento de agrotóxico, limpo, né? Que a gente sabe que vai ser uma criança, uma pessoa idosa, às vezes uma pessoa doente. E que precisa de saúde, né? Então, eu acho que a gente vem de saúde. Essa é a filosofia. É uma relação de parceria, né? Porque eu considero terra, homem e planta a mesma matéria. Então, a relação do ser humano com o alimento, com a planta, né? No caso, a planta que a gente tem o alimento, é uma relação de parceiros. Saúde. Saúde. Respirar. Respirar. A. A. Saúde. Se alimentar de um ar de saúde. Viver. Saúde. Amor. Saúde. Sexta básica do ser humano. Tem que ter um quilo de amor e um quilo de saúde. Ah, vida. É, quando eu pego a parteira, é vida. Porque é vida para quem produz e vida para quem consome, né? A. 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 A.